Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. E vamos para mais uma aula de artes. Hoje é dia 12, né? Dia 12 de novembro de 2021. Então, vamos começar a nossa aula. Pegue aí um livro de artes para a gente conferir a atividade passada. A atividade, a última, ficou na página 77. Estão lembrados? Onde nós falamos sobre uma linha para a melodia, não é? Ou seja, os músicos, para que eles toquem uma música, eles criaram alguns símbolos que representam alguns sons, né? E juntando todos esses símbolos, eles sabem quais são os sons que eles podem tocar. E com isso, nós temos a atividade da página 77, para que vocês também possam criar os símbolos, né? Cada um criar o seu símbolo. Então, aí, né? Como ele diz aí, ó. Quando você ouve dizer parabéns a você, o que possivelmente vem à sua mente é a melodia, né? Característica dessa canção, não é? Parabéns pra você, desta data querida. Então, toda vez que a gente ouve, né? Parabéns a você, a gente lembra dessa música. E aí, na primeira questão, tem assim. Agora, interprete sua melodia. Com base na sua interpretação, imagine uma nova forma de representar os sons que você emitiu com a linha. Pontos e formas livres. Bom, eu coloquei aí, né? Digamos, vocês podem, por meio de linhas, né? Cores, formas, pode usar o lápis de cor. Sejam bem criativos, tá bom? Então, aí, eu coloquei uma casa, um papel, como se fosse uma xícara, né? Só exemplos mesmo. Pra que vocês possam estar criando, né? Uma música, tá certo? Escolha uma música e coloquem. Eu coloquei aquela... Aliás, não é uma xícara, é o pinico. Não tem aquela música, a casa, né? Que não tinha nada. Então, a casa que não tinha nada, então, na música, na linha da música, coloquei a casa, coloquei a parede, coloquei aí o pinico. Bom, ou seja, cada um escolhe uma música, tá certo? Segunda questão. Também é pra gente fazer uma linha do tempo. Só que ele diz assim, que o machista Paul Kling gostava de criar imagens para sons e músicas que ouvia ou cumprinha. Agora, ouça uma música de sua preferência e crie mais desenhos imaginando o movimento de seus sons. Bom, então, aqui neste espaço, onde vocês vão fazer o estudo de linhas, cores, formas, vocês podem representar elementos da música em um suporte maior, ou seja, façam a criação. Então, aqui a música do Paul é o Parabéns a Você, né? Parabéns pra você. Então, aí eu tentei fazer só um exemplo, né? Mas vocês são criativos, vão criar, vão fazer lindos desenhos, lindas imagens. As palmas do Parabéns, o bolo que tem, né? Que apresenta. É como se fosse um balão, né? Faça um balão aí bem bonito nessas linhas. Então, o Parabéns a Você tem muita coisa, né? No aniversário, quando a gente vai cantar. Bom, então veja aí, né? O que vocês podem estar colocando. Sejam criativos, olhem bem a letra, né? Tem pessoas se abraçando, tem presente. Tem muita coisa, né? No aniversário. Então, vejam aí o que vocês podem estar colocando. E podem usar o lápis de cor. Sejam bem criativos nessa criação dessa linha. Dessa linha musical, tá bom? E vamos para a próxima página. Página 78. Onde nós vamos falar mais de perto. A Bossa Nova. Vocês já ouviram falar nesse nome? Bom, alguns eu creio que sim, né? Que já têm ouvido em alguns canais de televisão sobre Bossa Nova. Que tal a gente conhecer um pouquinho sobre esses artistas que fizeram parte desse projeto, né? Do projeto A Bossa Nova. Temos assim, vários artistas entre as décadas de 1950 e 1960, queriam descobrir um novo jeito de fazer música no Brasil. Assim, pesquisaram ritmos, modos de tocar instrumentos e de cantar. Nasceu um novo jeito de fazer música. Uma Bossa Nova. Quem eram eles? Bom, João Gilberto é um dos principais artistas que fizeram parte desse movimento de arte musical. Ao lado de nomes como Tom Jobim, Nara Leão, Vinícius de Moraes, Alaide Costa, Miúcha, Astruz Gilberto, Carlos Lira, Roberto Menescal. Entre muitos outros artistas, né? Os quais os nomes não foram mencionados aqui. Bom, e que tal agora a gente conhecer um pouquinho de cada um desses quatro artistas? Então, quem é? Bom, quem é o João Gilberto? Ele nasceu em 1931. Nasceu em Juazeiro, na Bahia. E é considerado um dos maiores nomes da nossa música. Na época da Bossa Nova, quando este artista começou a cantar e tocar o seu violão, todos perceberam que uma nova sonoridade estava nascendo. E quem era a Nara Leão? Olha aí, tem uma imagem do João Gilberto, tá? E a Nara Leão? Bom, ela nasceu em 1942 e faleceu em 1989. Ela nasceu em Vitória, no Espírito Santo. Foi uma cantora que participou ativamente do movimento musical da Bossa Nova, tanto em discos e shows como em peças musicais. A imagem dela cantando. E temos o Tom Jobim, né? O Tom Jobim foi tão falado, né? Até hoje as pessoas falam bastante de Tom Jobim. Que ele nasceu em 1927, faleceu em 1994. Foi uma artista carioca e importante compositor do movimento da Bossa Nova. Ele criou muitas músicas e divulgou a nossa arte pelo mundo todo. Ou seja, ele expandiu. Ele não ficou somente em território nacional. Mas ele também foi cantar em outros países. Tornou-se um artista internacional. E nós temos aqui, meus amores, o último, né? Vinícius de Moraes, que nasceu em 1913 e faleceu em 1980. Bom, artista carioca, conhecido carinhosamente como o poetinha, foi um criativo autor de música brasileira, com vários trabalhos voltados para o público infantil. Bom, então tem aí, né? A imagem do Vinícius de Moraes, que também é muito conhecido, né? E aí nós temos uma atividade na página 79, para que vocês façam essa atividade de pesquisa. E vamos para a página 80, onde nós vamos falar um pouco mais de perto, né? Frase musical. Uma pergunta, né? Frase musical. Bom, então acompanha aí a leitura do texto. Tem assim. As canções, que são as músicas cantadas, possuem uma melodia em que geral é composta de frases. Essas frases costumam se parecer muito com as verbais que falamos, lemos ou escrevemos. As frases musicais movem-se em várias direções. Sobem, movimento ascendente, descem, movimento descendente. Ficam numa dada altura, param e silenciam, enfim, oscilam, passeiam e flutuam com certa liberdade pelo espaço musical. Experimente fazer uma pergunta, por exemplo. Quem é que pegou o lápis que estava aqui? Ao final da frase, há uma subida. Em aqui. Quem é que pegou o lápis que estava aqui? Não é? Então, a resposta seria, não, não, fui eu não. Ou seja, o não também subiu, né? Temos ao final dessa frase, uma descida. Último, não. Combine com o professor, aí no caso, né? De uma música para ouvir. Bom, porque aqui a gente não vai ter como fazer isso. Vocês vão ter que ouvir em casa, tá? Escolher uma música. Você consegue perceber a frase musical? Observe a música apresentada na partitura abaixo. Tem frase que move, né? Então, aí, no caso, essa música, é a partitura do início da canção ilustrada, o movimento da melodia cantada, a sua letra. Tem frase que move para cima, mas logo volta, volta, começo. Bom, então, a frase musical, né? Como a gente vê, né? Para o entendimento do que é frase musical, Aqui, a gente fala que no nosso dia a dia, o tempo todo, estamos nos comunicando por meio, né? De uma frase musical, tá certo? Bom, então, aí, eu quero que vocês, né? Já percebam, né? Olha aí a imagem, tá certo? Além de vocês terem percebido que vocês respondam aí a atividade da página 79 e essa da página 81, tá? Tá certo? Então, quando a gente faz essa proposta para vocês, desses elementos que compõem a linguagem da música, porém, né, o foco, né, meus amores, não é uma formação rígida, e sim, né, a sensibilização e preparação para estes saberes, né? Que serão aprofundados aos poucos a vocês. Vocês, ao longo dos anos que vocês vão estudando, vocês vão entendendo um pouquinho mais sobre música, né? Essa parte da arte que é representada pela música. E, né, a escrita musical usada pelos compositores para criar suas músicas, né, que eles utilizam símbolos colocados sobre cinco linhas, né? Como a gente viu, tá vendo aí, ó, nessa imagem, olha aí como é que eles colocam os símbolos, né? Onde vocês criaram, lá na página anterior, na tarefa passada, vocês fizeram uns desenhozinhos, né, em cima de uma linha. Pois é, os músicos, eles criaram esses símbolos, onde esses símbolos, qualquer músico que conhece um violão, algum tipo de instrumento, vai tocar, né, dentro do mesmo som, dentro do mesmo ritmo, porque ele também vai conhecer esses símbolos e vai saber como fazer isso, tá? Tá certo? Bom, então finalizamos a nossa aula, responda a atividade e até mais!